Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu, Ju Vital, passando aqui no canal da Vital Intercâmbios pra gente falar um pouquinho hoje sobre... seria um bem comparativo, né? Muitas e muitas pessoas vêm perguntando pra gente, especialmente nesse momento, né? Onde o euro subiu muito e o dólar australiano também subiu muito e comparando os dois destinos, Irlanda e Austrália. Hoje, Juliana, existe aquela diferença discrepante que existia antes de valor entre esses dois destinos? Cola aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre Irlanda e Austrália. Gente, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o euro, ele tá na casa mais ou menos dos... Ele tá na casa dos R$6,50 e o dólar está na casa dos R$4,12. Por quantos e quantos anos, né? Nós não trabalhamos aí com o euro na casa dos R$3,80, R$4,80. E o dólar australiano, eu me recordo, quando o dólar australiano custava R$2,60. R$3,50, assim, o mais caro, super caro. Mas por quantos e quantos anos, né? Não trabalhamos com o dólar australiano a R$2,60. E aí, o que aconteceu? Com esse aumento das duas moedas, hoje, falando de valores pra estes dois países, na verdade que a diferença não é mais tão grande como ela era antes, tá? Eu separei aqui algumas anotações pra vocês, porque muitas pessoas, antigamente, escolhiam a Irlanda exatamente pelo valor, né? Pelo valor das escolas, que eram bem mais baratas do que na Austrália, e também, né, pela comprovação de renda que a Irlanda exige, na verdade, que o estudante viaje com 3 mil euros só. A gente vai falar também sobre esses 3 mil euros, que já é, né, tema pra muitos anos. Mas fazendo uma conta, né, de, como é que a gente fala, é, uma conta mesmo no papel de pão, assim, por cima, pra vocês entenderem hoje como é que tá, né, essa comparação de valores, ainda mais agora que a Austrália está reabrindo, abrindo, muitas e muitas pessoas, é, que queriam já ter ido pra Austrália, tiveram até que mudar o destino e vir pra Europa, e depois falaram da Europa, né, nós vamos partir pra Austrália, porque queria sair do Brasil, né, isso ainda em 2021, no final de 2021, então muitas pessoas mudaram esse destino e chegaram até aqui na Europa. Então, muita gente perguntando agora e já querendo até o orçamento de como que tá, né, esses valores para partir a Austrália daqui. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de escola, né, Irlanda, eu posso falar pra vocês que o intercâmbio, ele ficou, sim, mais caro, vou fazer até um vídeo só sobre esse tema, a gente já tinha falado sobre isso em 2020, começo de 2021, e se concretizou. A gente pode falar aí que o intercâmbio, as escolas, no geral, estão, em média, 30% mais caras do que elas eram no ano de 2019. É isso mesmo, 30%. E ainda não tem vaga. Essa é a grande realidade de hoje. Então, a gente tá falando de uma escola, né, uma escola boa na Irlanda, uma escola que tenha acompanhamento pedagógico, uma escola que tenha uma metodologia bacana, professores bem pagos, motivados, professores, né, que são treinados e recebem aí bem pra poder dar essa aula, motivados pra vocês. A gente tá falando de, em torno, em média, hoje, né, a partir de 17 mil reais, seis meses de curso, e vai aí até 35 mil reais. Então, a gente tem escolas, né, a partir de 17 mil, pacotes, a partir de 17 mil reais, e vão até 35 mil reais. E, na verdade, que na Austrália, tá, nós estamos falando aí de um pacote de seis meses, que vem também com mais um mês de férias, nós estamos falando aí em torno de 19 mil reais, tá, um pacote onde tá incluso também o curso, o seguro saúde, uma semana, duas semanas de acomodação, dependendo da cidade que você vai. Então, hoje, o preço das escolas, né, porque antigamente na Irlanda, eu me recordo, gente, nós tínhamos escolas, escolas muito boas na Irlanda, por 12 mil reais, 13 mil reais, 14 mil reais. Então, era um destino muito atrativo, né, porque as escolas eram bem mais baratas que na Austrália. E hoje, na verdade, que não. Os valores estão bem, bem similares, tá. E aí, falando um pouquinho sobre a comprovação, né, comprovação de renda da Irlanda, a gente sabe que ela é 3 mil euros, que é o mínimo que o governo exige que vocês tragam. Nós recomendamos que você não viaje com menos de 4 mil e 500 reais. E essa recomendação, ela já existe, ó, há muito. Desde quando eu comecei, na verdade, esse trabalho, há praticamente 10 anos aí, nós sempre recomendamos, porque os 3 mil é muito apertado, né, chegar aqui é caro, chegar na Austrália também é caro. Então, hoje, né, que eu tô falando aí de uma média de um câmbio de 6,50, se nós formos converter os 3 mil euros em reais, tá dando uma média de 19 mil e 500 reais. E se nós formos fazer, né, o valor recomendado de 4 mil e 500 euros, então você vai viajar aí com em torno de, você vai trocar, né, 4 mil e 500 euros, que vai dar em reais a média de 30 mil reais. Então, pra vocês terem uma noção, né, 30 mil reais é o valor que você vai levar em cash pra iniciar essa vida no exterior. Fora isso, nós temos a passagem aérea, que ela vai de acordo, né, com a data da viagem, ela começa tanto na Irlanda como também pra Austrália, elas começam a partir de 4 mil e 700 reais e pode ir até 7 mil reais, dependendo da data, e os valores também não estão muito diferentes como eram antes. Então, né, a Europa, a gente tá vendo muitas pessoas viajando hoje por 4 mil e 700 reais, 5 mil e 200 reais, e antigamente essas passagens custavam, em média, 3 mil e 800 reais. Então, a gente vê uma alta grande no aéreo e é geral, e não se diferencia muito essa alta, né, do que aconteceu na Austrália e o que aconteceu indo, né, desses voos saindo do Brasil pra Europa. Fechado? A questão do visto, o visto hoje na Irlanda, ele custa 300 euros, que você paga depois que você chega no destino. Isso convertido hoje, né, mais ou menos no câmbio de 6,50, tá dando 1.950 reais. Então, o visto pra Irlanda custa 2 mil reais. Pra Austrália, eu vou falar um pouquinho, né, a gente já falou que a escola tá aí também na média de 19 mil reais e vai até o 30, 35 mil reais, dependendo do nível de escola que você quer contratar pro seu programa, tá? A comprovação de renda na Austrália, ela é de 1.753 dólares pra cada mês que você vai ficar na Austrália. Convertendo hoje, que eu fiz um câmbio de 4 e 12, tá dando em média 50 mil reais de comprovação de renda. Sendo que esse valor, ele precisa estar no Brasil, numa conta, seja uma conta de investimento, numa poupança, num CDB, né, ou na conta corrente. E esse valor, ele precisa estar lá por 3 meses, tá? Então, é esse extrato que você vai mandar na hora da comprovação de renda. E aí, você vai perguntar, mas Juliana, eu preciso levar esses 50 mil reais comigo na hora que eu for pra Austrália? Tanto na Austrália como na Irlanda, você vai precisar começar uma nova vida, né? Aí tem o primeiro supermercado, que é do grosso, o primeiro passeio, a primeira pint, o transporte, você vai alugar uma acomodação, você vai alugar um quarto, e aí você vai pagar o depósito, provavelmente um mês de depósito e o primeiro aluguel antecipado. Então, você precisa levar, né, dinheiro pra quando você chega na Austrália, você ter todo, né, você ter como pagar por estes custos iniciais. Então, digamos que você precisa levar, pelo menos, que você precisa ter com você, né, pra transferir depois, quando você já chegar lá e já abrir sua conta bancária, a mesma média do que você também levaria pra Irlanda, né? No mínimo aí também os 30 mil reais, né, os 4.500 euros, pra você também começar aí a organizar a sua vida até você começar a trabalhar, né? A Austrália, neste momento, liberou que todos os estudantes, eles estão podendo, né, eles podem, neste momento, trabalhar 40 horas, trabalhar full time, então agora é uma hora, assim, super boa pra fazer grana, correr atrás e fazer grana. É, a gente tá falando do visto, né, o visto da Austrália hoje, a taxa consular, ela tá dando 2.600 reais, então, né, 600 reais de diferença, praticamente, entre quanto custa o visto na Irlanda e quanto custa o visto na Austrália. Sendo que, na Irlanda, o visto, ele vem num cartãozinho, e se você perder esse cartãozinho, você tem que pagar por um novo, 300 euros de novo. Na Austrália, esse visto, ele é emitido eletronicamente, então, tá sempre no seu e-mail, e você não tem como perder este visto. Fechado? E Austrália também, passagem aérea. Então, resumo da ópera, tá? Resumão, assim, ó, colocando tudo junto e misturado. Hoje, é, a Austrália tá bem perto, assim, os valores de ir pra Austrália estão bem perto dos valores de ir pra Irlanda, sim. Então, tem muita gente que é analisando, né, ah, tudo bem, a Europa, eu vou porque eu quero, eu tenho a possibilidade de viajar, conhecer outros países, mas eu sempre sonhei em ir pra Austrália, é, morar num país onde é praia, é calor, e eu tenho a possibilidade de ir pra Bali, de ir pra Tailândia, então, realmente, tá mais perto, né, da, da, um, tá mais, um destino tá mais perto do outro, falando financeiramente, que era, né, que antigamente era uma, era uma, uma diferença muito discrepante. Fechado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e indiferente se você vai pra Irlanda ou se você vai pra Austrália, é um prazer estar aqui informando todos vocês, tô meio, tô meio sem ar, gente, porque eu tive o coronga e ele me judiou, eu ainda estou me recuperando e voltando a respirar direito, porque eu passei por alguns dias, assim, bem difíceis, me pegou de verdade, por isso que eu tava até sem gravar aqui pra vocês, mas, eu quero pedir pra vocês deixarem os seus comentários, o que você achou desse vídeo, se o seu destino é Austrália ou se o seu destino é Nova Zelândia e se você precisou mudar em algum momento o seu destino e aí vendo agora falam, hum, posso rever, talvez queria rever, porque agora não tá muito diferente não e tem muita gente que sempre sonhou em morar lá do outro lado, né, do nosso planetinha em um país extremamente, né, de primeiro mundo e com praia e com calor. Eu tive o prazer de conhecer a Austrália e eu sou apaixonada por aquele lugar. Gente, deixe um beijo, deixe um beijo muito forte, um abraço forte, um beijo bem apertado em todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.